Fala aí pessoal, voltando então aqui com a série do Harvest Moon, a Bect Nature e galera Vamos dar continuidade a nossa aventura, vamos começar já plantando algumas coisas na nossa fazenda Ele dá uma vez, só ou duas? Não sei Vou deixar isso aqui, isso aqui eu vou deixar aqui também Ah, tem outra coisa que dá pra me deixar aqui que eu não vou usar tão cedo, velho Pelo menos nos próximos 10 dias eu acho que eu não vou usar, que é isso aqui Ok O cachorro cresceu, velho, que da hora Então vamos fazer os dois primeiros dias do outono, galera Conforme eu tinha falado pra vocês, eu vou parar um pouco de ir no... na mina Então vai ser mais de boas Ei Gui, fala aí malandra O verão acabou, então estou voltando para o sul Só passei para dar um tchau, cuide-se Firmeza, Malagol A gente se vê no verão que vem Firmeza, é nóis Eu vou casar com a menina que você gosta Bacilão Nós fecharemos as 5 pós-almoço no dia 5 deste mês Hospedaria Doubo Por que será, hein? Preciso descobrir, hein? Necessito descobrir Ok Não sei se eu... Se eu corto a árvore hoje, velho, estou com medo de cortar a árvore hoje e foder minha vida E aí? Daqui 19 dias E você, Mayada? Falta 11 dias da Mayada ainda, velho Só dia 12 Ok, já estamos 6 da Mayada e 2 de sarali, tá bom Um para você Agora para as outras duas Aqui E aqui Firmeza? Tchau para vocês Vamos cuidar do cavalinho Coceirinha na cabeça Olá, olá, hipona Cresça rápido Beleza? Não dá para me tirar hoje vocês para fora Por causa que está chovendo Então não reclamem de ficar aí Vamos ver quanto de lucro eu vou fazer por dia Só de vender nas coisas, velho Porque eu não tenho muita coisa para vender não, né, malandro? Acho que ele deve dar um lucro mais ou menos Porque agora é o outono, né? Então tem bastante coisa para a gente pegar Vocês vão ver que lá fora vai ter bastante coisa para a gente pegar Vamos vender mais 4 Eu não sei porque eu pego o ovo antes, cara Eu tenho que começar a cuidar delas antes Acho que eu fazia isso antes e parei Ok Beleza, vocês estão com cuidado Não preciso ficar muito mais agradável Então eu vou dar um ovo para cada uma E está ótimo, né? Ah, eu acho que em dia de chuva elas não vêm para cá E esqueci desse fato Que em dia de chuva elas não vêm para cá, velho Não dá nada Como eu vou ter que ir para cima mesmo? Meu Deus, mandaram mensagem Espero que seja importante Ok Ok O último Aê Caramba, velho Não descansou tanto Nossa, tem mais coisa para pegar Bom, não dá nada Não dá nada Vamos subir Vender essas coisas aqui Que tem para vender Já vou visitar as duas meninas Dar um ovo para cada uma E uma flor para cada uma Está ótimo E eu vou já lá passar a comprar a semente, velho É nóis Na quinta-feira, quinta fechada eu saibara, né? Não é o cara lá Assim espero Que o mercado esteja aberto Ah, temos uva, cara Então esse semestre aqui o cara vai Pedir para mim Para mim trabalhar no negócio dele E eu vou conversar com o Cliff Para o Cliff poder ter um emprego Que vai ajudar muito E aí, tudo bem? Quer comprar algumas sementes? Eu quero, cara Eu quero algumas sementes de grama Pode me ver 3 de grama Berinjela A berinjela, se não me engano Ela nasce uma vez só Então a gente Pode ficar de boas Cenoura, né? A cenoura é nossa Quer dizer, a berinjela Ela Você não precisa ficar plantando Você planta uma vez só A cenoura Ela Ela nasce uma vez só Vamos ver Duas cenouras E a batata doce também A batata doce é o que mais Dá, velho Ela dá muito lucro Então vamos pegar duas batatas doces Já vou comprar Duas batatas doces Tá ótimo, né? Valeu Isto é um apenas uso Rapazes usam para pedir Suas namoradas em casamento Custa Mil Quer comprar? Ah, eu preciso de espaço na Na mochila Mas não dá nada Isso aí a gente vai pedir Só na hora que eu conseguir Construir a casa Então eu preciso terminar A minha casa Para pedir a menina em casamento Ok Cadê? Tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui E aí menina Uma florzinha para você E um ovito para você Ela vai falar que ela gosta de limpeza E tal Mas é isso aí Firmeza Valeu Falou E aí senhor Eu também E você Não vou mais casar com a sua filha Tá? Só para avisar Sim Não sabia se você Se você ia se recordar disso Mas Era uma possibilidade De eu casar com a sua filha Agora não vai ser mais Infelizmente Bom Aqui está de boa Não tem a me comprar Eu espero que a Pulpuri Esteja ali Na casa dela Oi Pulpuri Uau Obrigada Uau Obrigada Aqui Você sempre me trata Como uma adulta Eu costumava gostar De caras chamativas Mas agora acho que Caras sossegadas Como você São os melhores Ah É assim então Eu gosto de todos Os novidores Exceto o Kai Ele vem do R.A.T. De novo cara Para de falar sobre o Kai Bom é só né Temos para 7 dias aí Está sossegado Caramba Temos 511 já Madeiras Cara Puta não falta muito Velho 250 só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cogumelo aqui É venenoso Velho Cogumelo venenoso Colhe na montanha Você não pode Você não deve comê-lo Porque é venenoso Mas pode vendê-lo Ele vale um preço Até maior Que os outros lá O outono Os bagulho Começam a secar Já né Vamos lá para cima Eu não vou cortar Essas árvores Que eu estou com medo De ficar cansado Velho Eu só vim aqui Para cima Para pegar as coisas Para vender Ok Um dos problemas No verão É isso Velho Tem coisa Para vender Para caralho Ok Beleza Vamos voltar Para a fazenda Temos que plantar Algumas coisas Primeiro dia de verão Verão não Outono Primeiro dia de outono Acabando Estamos indo bem Estamos indo bem Velho De boas Depois eu vou guardar Ah Eu esqueci de guardar As folhinhas vermelhas Do verão Burro 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 pra caralho Vamos plantar A senhorinha aqui Uma senhorinha aqui Ah lá Ele deu uma cansada Vamos plantar Você aqui E você aqui Vamos plantar Você aqui E você aqui E por último Era a quarta Está vendo Era a quarta Mas de boas Cumprimos o dia Bem sossegado Vamos aqui Para baixo Para ver se rola Mais alguma coisa Eu vou pegar Os produtos Que estão na caixa Ok Eu não vi Quanto dinheiro Eu tinha Que eu gastei dinheiro Mas é um dinheirinho Bom Estou mantendo Uns 20 mil Pelo menos Ok Ok Eu peguei isso aqui Peguei hoje Peguei Bom Beleza Partiu dormir Apesar que está cedo Pacas Nem 6 horas da tarde Cachorro Para de ficar Rebentando A parte de baixo Estava tentando fazer buraco Não sei se vocês viram Dentro de casa Porra Vai fazer buraco Dentro da minha casa Boa Não dormi demais Amanhã teremos sol Nice Vida na fazenda Fazendeira fã Sim Dimes A nascente quente É mais eficaz Se eu ficar nela Por mais tempo Sim Mas uma hora Já basta Qualquer segundo A mais Não vai fazer Muita diferença Ah Sabia que tem Muita coisa Tem mais uma coisa Que você Pode fazer Na nascente quente Além de recuperar Da fadiga O que Vou te contar amanhã Já imaginava Ok Vamos ver Aqui os festivais Dia 2 de outono Amanhã é a noite Do festival da música Será realizado na igreja Vem curtir A cantoria E apresentações Musicais Vocês sabem Que apresentações Musicais Vocês vão ver Amanhã No próximo vídeo Só galera O padre Ele vai me Pedir pra me Cantar no bagulho Gui Você está aí Não não Esse aqui Segurando o cachorro Na porta de casa Nós estaremos realizando O festival da música Na igreja amanhã Às 6 pós-almoço Eu vim aqui pedir Para você que participe O que acha Eu participo sim Que ótimo Eu gostaria que você Tocasse ocarina Te darei uma amanhã Eu manjo de ocarina Por favor Não se atrase amanhã Às 6 Estarei lá Senhor Não chegou nada Eu vou entrar e sair de novo Porque eu quero ver Se o cara me vende A bolinha pro cachorro Não precisa dessa bolinha Hoje eu te trouxe Algo muito especial Essa não é uma bolinha comum Você tem um cachorro Certo? Então é perfeita Pra você Se você usar essa bolinha Seu cachorro ficará Mais esperto E custa apenas 100 grã 100g Como você poderia Deixar passar? Vai, manda Seu cachorro Vai ficar muito feliz Com isso Bem, eu tenho que ir Ah, moleque Boa, garoto Beleza Já brinquei o suficiente Com ele hoje Vou guardar a bolinha Uma vez por dia Só, galera Vocês tem que tacar pra ele Não adianta Vocês tacarem mais que isso Não adianta Ficar tacando Tacando Uma vez por dia Só não pode esquecer De tacar ela Uma vez por dia E ele vai ficar Bem mais inteligente Bem mais inteligente Beleza Vamos começar a fazer Nossos trabalhos Nossos serviços Porque Chegou o outono Ninguém mais quis Me visitar hoje Sabia que eu tinha Feito essa cagada Sabia que eu tinha Feito essa cagada Caraca Tem coisa pra cacete Pra molhar agora Mas como eu não vou Mais na mina Tá suave Tudo molhado Tudo Cuidado Vamos lá Cuidar das vacas E aí, vaquinha Ficou dez dias só, hein Tem que me calcular, cara Pra Festival da Alveia Deixar ela com lã Senão ela não pode entrar Se ela tiver sem lã Ela não entra Isso, isso Sai daí Sai Valeu Ok, já teremos Quatro vacas Logo mais Logo mais Teremos Quatro Vacas Vamos já Soltar o cavalo Também, né Mano Cavalinho Tudo bem com você Oponio Boa garota Hoje não tá chovendo Hoje você pode ir pra fora Vai Catar essa fita aqui E começar a catar as coisas Velho Isso é pra você Isso é pra você Isso é pra você Isso é pra você. Legal. Se eu falar um foda-se pra vocês, vai ficar muito brabo comigo. Você não bicha andar em mim, velho? Cara, eu preciso melhorar meu machado, velho. Seria uma porradita só se eu melhorasse meu machado. No outono não tem como eu conseguir... Nenhuma Power Barrel, se eu não me engano. Eita, suave. Eu acho que eu tô quase chegando no... Na 600 madeira, hein? Ok. Então, se eu dormir durante uma hora... Na fonte é o máximo que eu consigo. É interessante isso aí. Eu não sabia. Ei, o que há? Quanto que é pra mim fazer isso aqui? 10 mil isso eu tenho. E 750 mesmo, velho. É 750. Isso é muito nervoso, cara. Opa, por nada. Todo mundo... Ele só fala isso, né? Todo mundo faz isso, sabe? Todo mundo... Ow, 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 psst. Ow. Você não é todo mundo, malandro. Você é o policial da cidade. Que eu, antigamente, eu achava que era o carteiro, tá? Não manjava que era o policial, não, velho. Eu achava que era o carteiro do bagulho. Beleza, eu dormi até uma hora. Naquela dormidinha, né, mano? E aí, já era, né? Partiu lá pra cima. Eu preciso descobrir que tem dia 5, né, velho? Dia 5 vai rolar alguma coisa que o Doug vai fechar cedo. Eu errei a machadada, velho. Não sei se vocês viram. Cara, o tempo podia passar um pouquinho mais devagar, né? Putz. A pessoa derruba a cesta lá no bagulho, velho. Perca o bagulho. A pessoa acontece isso, mano? Que merda. Nice. Cara, tem 8 fucking flores, velho. Que coisa madeira eu fiquei no final? 565, tá? Tá bom, não tá ruim, não, velho. Falta só 200 madeira, mais 4 dias. Dia 6 já consigo mandar fazer o bagulho. Putz, amanhã é festival? Espero que o... Que o restaurante esteja aberto, cara. Pra mim conseguir... Conseguir comprar meu... A panela de pressão. Tenho certeza que amanhã é a panela de pressão, cara. Tenho certeza disso. Esqueci de cuidar das galinhas, né, mano? Aí me fode, né? Me fode, que não vai dar tempo de eu ir lá em cima. Vou ter que catar um por um. Ok, ainda bem que eu tô com o cesto aqui dentro, velho. Eu esqueci de cuidar de vocês, galinhada. Ok. Quanto essa ração de galinha eu tenho? 63, acho que é, né? Acho que dá pra mais 6 dias. Então, na segunda-feira eu já vou passar lá a comprar. Aí, firmeza. Beleza, vamos lá. Resumindo, temos 21, 528. 21, 528. Marquem este número. Merda, faltou esses aqui. Acho que deu. Acho que deu. Ok. Vamos ver quanto? 23, 418. Cara, eu não preciso realmente, não preciso ir na mina esse mês. Realmente, eu não preciso ir na mina esse mês. É, ele tá suave. Ok. Só que eu preciso dar um jeito de ir a ser menos corrida, cara. Hoje foi muito corrida. Eu acho que eu vou deixar pra molhar as coisas pro último. Tá vendo? Agora eu não tenho nada pra fazer. Eu poderia estar molhando essas coisas aqui. Então, eu acho que eu vou deixar pra molhar no final da tarde, velho. Eu já vou, já vou cortando a... Eu acordo, cuido dos animais. Nem preciso cuidar. Eu acho que eu já vou, já vou. Eu já vou ir com o cesto, cara. Um punho. Já cato todas as coisas de manhã, já. Corto as árvores, tudo certinho. E é isso aí. Vamos ver se amanhã vai estar de boa. Vai estar só. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. E assim vocês ajudam demais, demais a divulgação do vídeo e do canal. Eu vou ficando por aqui, então. No próximo vídeo, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vai ser o dia 3 e o dia 4. Teremos festival hoje, que é o festival da música. Vamos ver o que vai rolar. Eu vou ficando por aqui, então, galera. Fica um grande abraço e um até. Até mais. Fui!